O BNA disponibilizou um montante de 633,4 milhões de euros a uma taxa de câmbio de 186,286 quanzas aos bancos comerciais. O valor representa um aumento de cerca de 94% face à semana anteriores. De acordo com o secretário de Estado das Águas, Luís Filipe da Silva, a Programação Financeira para a Implementação do Plano Nacional da Água está orçado em 110 mil milhões de dólares e tem como horizonte temporal o ano de 2040. A Programação Financeira deverá sofrer revisões regulares em cada cinco anos para ajustes pontuais, tendo referido que algumas destas ações no referido plano já estão em curso, como são os casos das obras do aproveitamento hidroelétrico de Laúca em Melange e da ampliação da barragem de Cambambe no Coenze Norte. As receitas arrecadadas com a exportação de petróleo para a China reduziram cerca de 14% situando-se nos 13 mil milhões de dólares comparados com os 15 mil milhões registrados nos anos anteriores, atingindo assim um nível mais baixo dos últimos oito anos. A taxa de câmbio média do Coenze continua nos 165,9 para o dólar e nos 185,38 para o euro. Os preços do petróleo voltaram a registrar quedas acentuadas na última sessão, numa altura em que as informações apontam para os cortes de produção, o que poderá estar a penalizar os preços da matéria-prima. O barril de Brent desceu 1,28% para os 55,52 dólares. Os principais índices bolsistas europeus fecharam em queda na última sessão, a aliviar das subidas recentes que colocaram as bolsas em máximos de 2015. Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram com perdas ligeiras, mas mantendo-se no verde. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.